Quer iluminar caminhos e passagens com muito estilo? Vamos falar sobre isso! Quando caminhamos por áreas de circulação externa, como jardins ou quintais, é comum nos depararmos com iluminação feita por antiquados postos de concreto sem muita preocupação com o design, não é mesmo? Saiba que isso ficou pra trás! Apresento-lhes a linha de balizadores Efect, um produto deluxe, vai avante! Disponível em três versões, mini, médio ou max, com 20, 60 ou 80 centímetros de altura, a linha Efect foi criada para acrescentar beleza, sofisticação e muita luz para áreas externas e escuras. Com design minimalista, suas barras criam um efeito visual incrível que valorizam os ambientes graças ao LED integrado instalado na parte superior do produto. Não se preocupe com a chuva e efeitos do tempo, pois trata-se de um produto IP65. Você já sabe, né? Proteção contra água e poeira. Outra vantagem incrível! O produto é feito de alumínio ultra leve e resistente, o que facilita o seu manuseio. Também não precisa se preocupar com a estabilidade graças à sua base fixadora. O balizador fica firme e não pende para as laterais. Você pode usá-los em diversos ambientes, como neste jardim, por exemplo. Olha que lindo que ficou! E também quintais, caminhos e áreas externas em geral. Anote esta dica! Para instalação em gramados, lembre-se de fazer a fundação em concreto para poder fixar corretamente o balizador. Ah, e use conduíte em plástico para não haver corrosão, tá bom? Fiquei curiosa para ver onde você vai instalar o seu balizador. Conte aqui nos comentários pra gente! Você é arquiteto e gostou dos nossos produtos? Acesse agora a Cazoca, a maior plataforma brasileira de blocos 3D para os seus projetos. Faça o download deste e de outros produtos avante! Você ainda pode utilizar a Warehouse 3D SketchUp. 100% da nossa linha está lá, pronta para o seu projeto ficar ainda mais completo. E aí, gostou? Compre agora mesmo nas melhores lojas físicas e online de todo o Brasil!